Tudo bem com você? Surgiram novos fatos, novos desdobramentos, novas opiniões sobre o caso Neymar desde ontem, então eu vou voltar a comentar isso hoje, eu acho muito importante que se faça isso. E mais para o finalzinho do vídeo, falar do viral do Suplicy batendo cabeça no Baiana System. Coisa maravilhosa daquela. Mas antes, você já sabe, você deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos ao vídeo. É o seguinte, quem me acompanha sabe que eu me declaro feminista interseccional, eu sou feminista interseccional, eu sou a primeira a vir aqui apontar violência de gênero, criticar violência de gênero, criticar patriarcado, porque eu acho que esse é o trabalho das mulheres que politizam sua condição de mulheres. Porém, nesse caso especificamente, tem me preocupado muito o adiantamento aos fatos que eu tenho visto na mídia, principalmente em páginas feministas, em páginas progressistas. Os textões aí prematuros, precoces sobre isso, eu não me prestei a escrever porque eu prefiro esperar que a verdade dos fatos seja revelada, especialmente porque nesse caso existem muitas versões surgindo a todo momento. A primeira versão da acusadora, por exemplo, não incluía estupro, não incluía sexo sem consentimento. A primeira versão que ela deu ao próprio advogado dela, inclusive, isso foi o motivo que ensejou que esse advogado abandonasse o processo, porque o primeiro relato não incluía estupro, incluía apenas agressão. Então, o advogado salientando de que esse relato de estupro, que não tinha sido apresentado na primeira versão, poderia configurar a denunciação caluniosa, caso a verdade dos fatos fosse esclarecida e ficasse provado que esse estupro não aconteceu, e abandonou o caso. E aí, no meio disso tudo, surge também uma nova versão do próprio Neymar, né? Um encontro que ele não mencionou quando ele expôs a mulher no Instagram dele, ele não mencionou um segundo encontro que teria existido ali. Enfim, as coisas estão muito confusas. Essa história está estranha dos dois lados. E o que está claro para mim é que a verdade dos fatos ainda não foi alcançada. Está ali, um diz uma coisa, outro diz outra coisa, a polícia ainda não disse nada. Então, para mim, é verdade que as mulheres são deslegitimadas em suas narrativas de crimes sexuais todos os dias nesse país. É verdade que esse crime de estupro pode ter acontecido. E também é verdade que ele pode não ter acontecido. Porque eu não vivo num mundo utópico onde mulheres não são passíveis de mentir, onde mulheres não são passíveis de acusar injustamente. Eu não vivo nesse mundo. Eu acho que é muito possível, sim, embora na maioria dos casos mulheres que acusam homens de estupro estejam falando a verdade, podem existir casos em que elas não estão falando a verdade. E nesse caso que me parece bastante controverso, é possível que a versão dessa mulher não seja verdadeira. Ou pelo menos que uma das versões apresentadas por ela não seja verdadeira, já que ela apresentou mais de uma versão para o mesmo fato. Primeiro se diz que houve sexo sem consentimento, depois se diz que houve violência sem consentimento, que também é crime. Mas o que está claro para mim é que a verdade dos fatos precisa ser alcançada. Qual a versão final desse crime? Houve estupro? Não houve estupro? Houve violência? Foi consentida? Não foi consentida? Eu acho que antes de nos adiantarmos em opinar sobre isso, em acusar quem quer que seja, ou em defender quem quer que seja também, precisamos alcançar a verdade dos fatos. Porque veja bem, como ficam essas páginas feministas e progressistas se fica provado que essa mulher mentiu? O nosso nome já está lá embaixo, já está associado à falta de coerência, já está associado, já somos aí apontadas como injustas, como tendenciosas. Então é preciso muita cautela e é preciso muito cuidado. Eu acho que a coerência é nossa melhor amiga e nós não podemos abandoná-la. A gente precisa cuidar para a gente não ser acusada de incoerência, de injustiça e de acusação sem provas. Eu acho que essa tomada de partido, esse adiantamento em tomar partido dessa mulher é prejudicial para as próprias mulheres e para o próprio movimento feminista. É com isso que eu me preocupo. Eu não estou aqui preocupada com o Neymar, eu nem gosto de Neymar, inclusive. Eu adoraria poder vir aqui e acusá-lo. Mas eu não posso, porque não há fatos para que isso seja coerente. Há uma acusação que sim, podemos fazer com tranquilidade aqui, sem medo nenhum. O Neymar expôs essa mulher e essa exposição é tão grave quanto o estupro que não se sabe ainda se ocorreu. O que existiu aí, claramente existiu e não há controvérsia sobre isso, é que um jogador de futebol, um homem poderoso, expôs o corpo de uma mulher para milhões de pessoas e ele, o pai dele, tem tratado isso como natural. Isso não pode ser tratado como natural, isso é uma violação ao corpo dessa mulher, é uma violação grave. Milhões de pessoas viram a intimidade dessa mulher. E não se pode tratar isso como qualquer coisa, só porque o caso de estupro ainda não foi resolvido. Nada justifica essa exposição, nada dá ao Neymar o direito de expor essa mulher. E outra coisa, que tipo de homem comete um erro, seja ele qual for, e depois liga para o papai para resolver? É por isso que eu não gosto de playboy, sabia? Que tipo de adulto precisa do papai para defendê-lo? Eu não estou entendendo o que é que o pai do Neymar tem a ver com essa história. Olha, o que até onde eu sei, ele não é um menino, né? Menino Ney, só o Galvão que acha que ele é um menino. Ele é um homem. E ele foi como homem que ele cometeu esse erro que ele cometeu. Não se sabe ainda se de estupro ou de exposição ou de ambos, mas foi ele que cometeu esse erro e agora chama o papai para defendê-lo da mídia. Isso é, no mínimo, patético. E qualquer defesa a isso e a ele é, sim, uma agressão a todas as mulheres brasileiras, independente do resultado dessas investigações. Agora, dizer se houve ou não estupro, vir aqui crucificar alguém por ter estuprado ou não ter estuprado antes da verdade dos fatos, apenas porque eu sou feminista e apenas porque ela é uma mulher, eu não me presto a isso. Eu acho que ninguém deveria se prestar a isso. Me preocupa muito esse adiantamento, me preocupa muito esse tribunal das mídias sociais, sempre me preocupou e eu não vou me aliar a isso. Se isso ensejar a caçação da minha carteirinha de feminista, é a vida. Vamos ver quem vai caçar a minha carteirinha de feminista, porque eu não estou vindo aqui acusar o Neymar antes da hora. Estou acusando, sim, da exposição, porque a exposição é um crime cibernético e o pai dele disse, inclusive, que prefiro crime de internet do que crime de estupro. Mas um crime de internet também é uma violação à intimidade ao corpo dessa mulher. Então você não tem que preferir nada, tá? O ordenamento jurídico brasileiro enquadra as duas condutas como crimes. E esse é o fato. Por ora, é isso que eu vou dizer sobre o caso. Eu acho que a gente precisa esperar a verdade dos fatos aparecer. E qualquer adiantamento a isso é suicídio dos movimentos e das páginas que estão se adiantando também. Agora vamos pro Suplicy batendo cabeça em Bayona System, pelo amor de Deus. Olha que fofura. Coloca a cena, Davi. Tem gente que tira o Suplicy como maluco, né? Porque, inclusive, não é essa a primeira situação aí fora da caixinha em que o Suplicy foi surpreendido. Já foi surpreendido também arrancando aquela servidora dos braços dos policiais. O Suplicy, ele usa o poder dele de homem branco, de político, de homem poderoso, pra fazer umas coisas que, sinceramente, a gente precisa que sejam feitas, sabe? Pra mim, a história do Suplicy é aquela música, quando acabar o maluco sou eu. Porque, num país em que o presidente da república diz que nós precisamos de um ministro do STF evangélico, qual a postura que se pode tomar? Falar sério nesse país resolve? Num país em que uma ministra diz que desenhos da Disney precisam ser proibidos porque as princesas da Disney são lésbicas? Como adotar qualquer seriedade nesse país? O único certo é que o Suplicy, como diria Michelle Bertral, o único mito possível. É isso aí, Michas. Eu concordo muito com você nesse momento. A forma como o Suplicy se coloca é a única possível, é um país caótico. Viu? Maluco não é o Suplicy, não. Maluco é o resto do país. O Suplicy tá certíssimo. Inclusive, sou sua seguidora aí há muito tempo e ainda mais a partir de hoje. É isso por hoje. Espero não ser julgada sobre o que eu disse sobre o Neymar e sobre as páginas feministas, embora acredite que vá ser julgada. Mas, ossos do ofício. Eu não consigo vir aqui e fingir que eu penso algo que eu não penso. Ou abandonar a coerência só pra ganhar biscoito. Não adianta ganhar biscoito e like agora e depois ficar com a cara mexendo, como se diz aqui no Nordeste, né? Depois ficar aí, tendo que dar explicações, tendo que pedir desculpas. É melhor ter cautela pra evitar de ter que pedir desculpa. Não é isso? É isso por hoje. Obrigada pela audiência. Beijo pra todo mundo. Tchau. 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 Tchau.